Mari Fernandes Eu não sou exemplo pra ninguém Cê esperava o quê? Cê esperava o quê? E como que você é um príncipe encantado No conto de fadas que tu foi fazer Então não me disse Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Apaixonou, apaixonou, apaixonou É a Mari Natanzinho falando de amor Eu não sou exemplo pra ninguém Cê esperava o quê? Cê esperava o quê? E como que eu vou ser a tua princesa O conto de fadas que tu foi fazer Cê esperava o quê? Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se emocionou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Apaixonou, apaixonou, apaixonou É a Mari Natanzinho falando de amor Vem Fortaleza, é Natanzinho Palhaço, decepção em cima de decepção Ei, dá amor que dá coisa no coração Acreditei que era herói, mas é bandido Porque você fez isso comigo Mandei mensagem, só visualizou Nada de responder, fazer o quê? Correr atrás de quem não te quer é burrice E no dia que eu saí de casa minha mãe me disse Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não fica por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender demais Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não fica por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender demais Minha mãe me criou pra ser dona de fazenda Dona de gato e principalmente dona de mim mesma É boiadeira, bebê! Palhaço, decepção em cima de decepção Ei, dá amor que dá coisa no coração Acreditei que era herói, mas é bandido Porque você fez isso comigo Mandei mensagem, só visualizou Nada de responder, fazer o quê? Correr atrás de quem não te quer é burrice E no dia que eu saí de casa minha mãe me disse Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não fica por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender demais Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não fica por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender demais Na volta desse mundo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender demais Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não fica por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender demais E nunca nessa vida depender demais Alô, Michele Castela! Você fez o trabalho direitinho, hein? Seguro o hit Guilherme Benuto Ana Castela E Adriano Rude Vamos assim, ó Ai, se eu achasse uma boca igual a sua Era bom demais Ai, ai, ai Se eu achasse um beijo bem parecido Eu ficava em paz Eu até caço na noite Gazei embalada Mas a boca não dá mais Liga com fumaça e cachaça Ai, eu ligo pra você de madrugada Você até tira uma com a minha cara E fala Você não acha um beijo desse nunca Um cabelo batendo na bunda Um corpão de um metro e setenta Que dá duas, três, foda e guenta Você não acha um beijo desse nunca Um cabelo batendo na bunda Um corpão de um metro e setenta Que dá duas, três, foda e guenta É a boiadeira, bebê Aô, Adriano A mulher quando é boa Ela sabe que ela é boa É, Guilherme Benuto Uma boiadeira dessa Mas não acha mais não Ai, se eu achasse uma boca igual a sua Era bom demais Ai, ai, ai Se eu achasse um beijo bem parecido Eu ficava em paz Eu até caço na noite De resenha e balada Mas a boca não dá mais liga Com fumaça e cachaça Ai, eu ligo pra você de madrugada Você até tira uma com a minha cara E fala Você não acha um beijo desse nunca Um cabelo batendo na bunda Um corpão de um metro e setenta Que dá duas, três, foda e guenta Boiadeiras, essa só tem uma Com cabelo batendo na bunda Com corpão de um metro e setenta Que dá duas, três, foda e guenta Relaxa um beijo desse nunca Um cabelo batendo na bunda Um corpão de um metro e setenta Que dá duas, três, foda e guenta Ai, 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 ai É saudade demais Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente A minha cara pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Quero ver! Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Toma meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender Eu preciso aprender a falar não Vou crescer gostoso E agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui e me acusou errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não Vou crescer gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente A minha cara pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Foi! Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não Vou crescer gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não Vou crescer gostoso Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, 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 uh Eu tenho raiva de você Porque cê beija bem demais Na cama cê tem o poder De tirar minha paz Mas dessa vez prometo que é pra sempre Você não vai entrar na minha mente Esse meu não agora é vitalício Mas é sempre isso Juro que eu não volto nunca mais Olha eu beijando, olha eu beijando o quê? Olha eu beijando na boca do nunca mais Olha eu tirando a roupa do nunca mais Eu juro que eu não corro mais Assim, ó Olha eu correndo pra casa do nunca mais Olha eu me acabando na cama do nunca mais Esse nunca mais é muito tempo Eu tenho raiva de você Porque cê beija bem demais Na cama cê tem o poder De tirar minha paz Mas dessa vez prometo que é pra sempre Você não vai entrar na minha mente Esse meu não agora é vitalício Mas é sempre isso Quem sabe cada fortaleza Juro que eu não volto nunca mais Olha eu beijando, olha eu beijando Olha eu beijando na boca do nunca mais Olha eu tirando a roupa do nunca mais Juro que eu não vou mais atrás Olha eu beijando na boca do nunca mais Olha eu me acabando na cama do nunca mais Eu juro que eu não volto mais Olha eu beijando na boca do nunca mais Olha eu tirando a roupa do nunca mais Juro que eu não volto mais Olha eu beijando na boca do nunca mais Olha eu beijando na boca do nunca mais Olha eu beijando na cama do nunca mais O dia que cê deu a louca quis a vida louca Dispensou minha boca e quis largar de mim Eu te avisei que ia ser assim É que as vezes em acabo o beijo nem compensa Que os pega é pai e o corpo até dispensa Aí que a saudade entra Aí cê vai pro bar Bebê, bebendo você vai lembrar Lembrando você vai sofrer Sofrendo cê vai me ligar Ligando eu não vou te atender Não te atendendo você vai chorar Chorando cê vai perceber Que nunca me esquecerá Não, não me esquecerá Não, não me esquecerá É mais ou menos assim É que as vezes em acabo o beijo nem compensa Que os pega é pai e o corpo até dispensa Aí que a saudade entra Aí cê vai pro bar Bebê, bebendo você vai lembrar Lembrando você vai sofrer Sofrendo cê vai me ligar Ligando eu não vou te atender Não te atendendo você vai chorar Chorando cê vai perceber Que nunca me esquecerá Vem comigo, vem comigo Aí cê vai pro bar Bebê, bebendo você vai lembrar Lembrando você vai sofrer Sofrendo cê vai me ligar Ligando eu não vou te atender Não te atendendo você vai chorar Chorando cê vai perceber Que nunca me esquecerá Não, não me esquecerá Não, não me esquecerá Fala pra ela então No dia que cê deu a louca Quis a vida louca Desperçou minha boca Quis largar de mim Eu te avisei que ia ser assim Que o sol da manhã te dissolva Seu vampiro de filme Espaço telão Mas quem vai nos julgar Sou seu despenteado leão Sei que cê não entende bem Sempre foge quando namora Se você não ama ninguém Por que tá me escutando agora Sua linda tão louca Minha Mona Lisa Tira minha roupa Me fascina Me assassina Me beija na boca Minha mulher menina Me ensina a ser vida louca Teu olho piscina Me afoga E faz boca a boca Renova minha rima Vem de garfo Que hoje é sopa menina Mas quem vai nos julgar Milão particular Se eu subo nesse palco aqui Foi Deus que me criou assim E os alafotes Vem ao meu encontro É que eu te amo e nem te conto Não, não posso ser seu santo Sou pato ou hipótese Sou rei cigano ou nômade Desculpe esse meu jeito Sou soberano Mas hoje é por você que eu canto É por você que eu canto Sei que cê me quer também Marilha leoa gostosa Posso te ligar, meu bem Que que cê tá fazendo agora? Tão lindo, tão louco, meu Grande amigo, depois de você Os outros são outros Cê tá fodido Vamo fazer amor Cantar ao sertanejo antigo E beijar na boca, amor Pode ser até que você não me dê moral Até me ver no espaço Pela banca de jornal Cê sabe que a gente já sempre acaba virando assunto delicado nas rodinhas, né comandante? Com certeza Fechando de avião Tá seguindo a sua vida, né? Já tem até outra pessoa Aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que isso tudo é medo de você me procurar? Como é que é então? Segura É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o seu namorado É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Só quem não me superou foi o seu namorado Se ele não se garante eu não sou o culpado Se cara não se garante não O Xande não é o culpado E tá seguindo a sua vida, né? Já tem até outra pessoa Aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Parece que isso tudo é medo de você me procurar É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Só quem não superou foi o seu namorado É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o seu namorado É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou O cara não se garante a culpa é nossa Nunca É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Se não me superou foi o seu namorado Foi o seu namorado Vai Se ele não se garante Problema é nosso Nem um pouco Mas não é culpado não Nunca será Nunca serão Guilherme Benuto Segura Comandante, bebê Jum 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 Guilherme Benuto Tamo junto Deu rolo em Goiânia Sucesso Quem gostou vai barulho Vai barulho Obrigado Goiânia Que rolo bom, filho Deu rolo, hein Obrigado, gente Sucesso Audiojungle 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 E como que você e o príncipe cantado Do conto de fadas que tu foi fazer Então não me disse Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso, mas você se emocionou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Apaixonou, apaixonou, apaixonou É a Mari Natanzinho falando de amor Tá falando de amor pra mim, Natan? Eu não sou exemplo pra ninguém Se eu esperava o quê? Se eu esperava o quê? E como que eu vou ser a tua princesa? Do conto de fadas que tu foi fazer Então não me disse Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se emocionou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se emocionou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se emocionou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se emocionou Apaixonou, apaixonou, apaixonou É amar o Natanzinho para mim de amor Vem Fortaleza É Natanzinho